Há muito tempo nas águas da Guanabara Um dragão do mar reapareceu Na figura de um bravo feiticeiro A quem a história não esqueceu Conhecido como navegante negro Tinha a dignidade de um mestre sala E ao acenar pelo mar da alegria das regadas Foi saudado no porto pelas mocinhas francesas Jovens polacas e um batalhão de mulatas Rudras, cascatas Jorravam nas costas dos santos Entre campos estimadas Inundando o coração do pessoal do porão E a exemplo do feiticeiro gritavam Glória aos piratas, às fumatas, às sereias Glória a farofa, à cachaça, às baleias Glória a todas as lutas em glória Que através de nossa história Não esquecemos jamais Salve o navegante negro As pedras pisadas no cais Mas salve, salve o navegante negro Que tem por bom no vento As pedras pisadas no cais Salve João Cândido Salve todo o ato de coragem A favor da igualdade entre os homens Salve João Cândido Salve João Cândido Salve João Cândido